Aprenda e explore com Baby First! Assine agora! Aprenda e aprenda e aprenda. Aprenda e aprenda e aprenda. Aprenda e aprenda e aprenda e aprenda e aprenda. Aprenda e aprenda e aprenda e aprenda e aprenda. Aprenda e aprenda e aprenda e aprenda e aprenda. Vamos lá. Hã? Ah, ah! Ah! Oh! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ah, ah, ah. O que é isso? 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 O que é isso?